Olá meninos e meninas, tudo bem? No vídeo de hoje vocês vão conhecer o monstro de número 9 da coleção Monster Club, da Regreio. Aqui em minhas mãos já está a revista de número 807, que agora eu vou abrir e mostrar todas as curiosidades que vem nessa revista. Vamos ver, vamos ver, começando pela capa. Aqui está escrito, os poderes do cérebro. Descubra tudo que o órgão mais importante do corpo é capaz de fazer. E a capa é desse jeito aqui, tem um super cérebro voando com uma capa. E o que mais que tem aqui? Toda a esperteza do feneco, não sei como pronuncia isso. É esse bichinho aqui, parece uma raposinha com orelhas muito grandes. Vamos ver o que mais que tem aqui? Os truques das plantas carnívoras. Aqui as plantas carnívoras e vamos descobrir alguns truques dela. E o que mais que está escrito? Vamos ver. Grátis, dois cards. Crystal Fantasy, da Copag. Opa! Cards, eu gosto de cards, adoro cards. Crystal Fantasy é um jogo bem legal. Vou mostrar agora para vocês aqui a propaganda dele. É um jogo bem legal. Que é a Disney, Copag. É bem divertido. Qualquer dia, se vocês quiserem, eu faço um review mostrando esse jogo aqui para vocês. Então escrevam aqui nos comentários se vocês querem que eu faça algum vídeo com o jogo Crystal Fantasy. E onde está meus cards? Onde está meus cards? Ah, está aqui meus cards. Então depois eu mostro meus cards. Vou continuar aqui mostrando a revista. Vamos ver o que mais que tem aqui. Vamos ver aqui. Por que as mãos coçam depois que batemos palma? Como acontece o soluço? A poluição das ruas entra nas casas? Eu acho que essa pergunta é meio óbvia, né? Quanto mede a maior estrada do mundo? Vamos ver o que mais. Por que as nuvens são brancas? Existe diferença entre altura e altitude? Qual o maior macaco do mundo? Então essas perguntas, juntamente com as respostas, você vai descobrir na edição de número 807 da revista Recreio. Que é essa capa aqui. Vamos ver o que mais que tem aqui. Ah, os monstros mais irados e divertidos estão à soltas. Na próxima semana, Jank, o Insectoid. E esse aqui é o monstro da próxima semana, que é o Jank. E ele é um Insectoid. Insectoid deve ser um monstro inseto, inseto monstro, ou alguma coisa assim. Vamos ver o que mais que temos aqui. A historinha. A historinha dessa semana. Olha que legal. Que tal ter olhos monstruosos, recorte os óculos e divirta-se dando alguns sustos por aí. Então, nessa edição aqui, na edição de número 807, a parte recortável são olhos de monstros. São esses estilos de óculos aqui, bem legal. Como eu já mostrei em algumas edições pra vocês, tem vezes que vem máscara, tem vezes que vem uma mão falsa, assim, que você coloca por cima. E nessa edição são os olhos. São esses óculos aqui, bem legais. Aqui está o Feneco, que é o animalzinho curioso que essa revista aqui traz, né? Bem legal pra gente conhecer. Vamos ver o que mais que tem aqui. O que mais, o que mais, o que mais? Veio... Isso é tatuagem? Tatuagem da Gabi Estrela. Retira a proteção plástica, aplique sobre a pele, jogue água pelo verso e retire em 20 segundos. Olha, nessa edição vem tatuagens da Gabi Estrela, que é um programa do Gloop, do canal Gloop. E agora eu vou ler para vocês as piadas dessa edição aqui, que eu sei que vocês adoram quando eu leio as piadas. Então, vamos começar. Não me responsabilize se as piadas não tiverem graça, até porque não sou eu que estou fazendo. Só estou lendo. Beleza? Então, vamos começar. O que a areia da praia disse para o mar? Deixa de onda! Mais ou menos, né? Começamos mais ou menos. O que é preciso... O que é preciso para fechar a porta? É preciso que ela esteja aberta. Vamos lá. O que é um pontinho amarelo na limãozine? É um milionário. Milionário. Onde as múmias gostam de nadar? No mar morto. Foi quase, né? Quase engraçado. Qual é o cúmulo do aspirador? Ser alérgico a pó. Essa não foi nem quase. O que um lápis triste falou para o outro? Estou desapontado com você. Entendeu? Apontado, desapontado. Qual é a comida que você nunca consegue fazer direito? A torta. A torta. A torta. A torta. Tá. Qual é o animal que sem a primeira letra fica valioso? O valioso foi ótimo. Qual é o animal que sem a primeira letra fica valioso? O touro. Sem a primeira letra fica ouro. Por que o menino tinha chulé só no pé esquerdo? Porque a mãe dele dizia, lava o pé direito. Aí ele lavava só o direito. Aí vocês entenderam, né? Vamos lá. Para que serve uma cama elástica no Polo Norte? Para o urso pular. Para o urso polar. Pular. Polar. Tá. Qual é a semelhança entre o parque de diversões e o trator? Os dois tem roda gigante. Durante o jantar. Tia, você gosta de nós? Aí a tia responde. Claro que eu gosto de vocês. O menino estava falando nós. De nós. Aquela nós. Do esquilo. É. Por que o homem sempre que vai ao cinema senta na última cadeira? Por que quem ri por último ri melhor? O que a esfera disse para o cubo? Deixa de ser quadrado. Chega. 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 Não foi boa essa semana. Melhore. Melhore nas piadas que não foi boa. Vamos agora para a parte do monstro. Porque o monstro dessa semana também é uma piada. Porque ele é o pé grande e o nome dele é Cindy. Cindy é um nome tão assim. Bonzinho. E ele é um pé grande. Ele se chama Cindy. Então vamos montar o Cindy. O Cindy vem com peças azuis. Da parte. Que parte é essa? Da camisa. A camisa do Cindy é azul. E a calça do Cindy é vermelha. E agora eu vou tirar as pecinhas do Cindy dessa parte aqui. E montar todo ele aqui. Depois eu mostro para vocês. O lado monstro e o lado Cindy. Pronto galera. E aqui está o Cindy. O pé grande. Dá só uma olhada. Que coisa mais bonitinha que é a carinha dele. Com essa cara de... Bem legal, não é? E ele não é só pé grande. Ele também é mão grande. E cabeça grande. Bem legal, não é? E eu achei uma coisa bem diferente nesse personagem aqui. É que ele tem a numeração aqui. 55 na camiseta. Eu achei isso bem legal. Porque ele dá uma diferenciada um pouco nas roupas dos outros personagens. E agora eu vou mostrar para vocês a versão dele humano. Virando aqui a cabeça dele. Vá. Pronto. E a versão dele humano é desse jeito aqui. Aí agora ficou meio com uma cara de Frankenstein. Vocês lembram do tropeço da família Address? Ele parece o tropeço. Uma cara de meio... Meio bobão. Bem legal, não é? Eu achei bem legal mesmo os pés dele. Olha só. Ele realmente é um pé grande. O tênis dele, eu vou mostrar aqui para vocês. Dentro da calça. É marrom. E aí o pé dele é pequeno. Estão vendo? O pé de humano dele é pequeno. É só o pé de monstro mesmo que é grande. Eu vou virar agora a cabeça de monstro de novo. Porque eu prefiro. Está aqui. E agora ele vai morar dentro do caixão. Justamente com os outros bonecos. Dá só uma olhada, galera. Está enchendo o caixão já. São nove personagens. A coleção acaba no personagem de número 11. Então falta pouco para completar essa coleção. Que pena, né? Porque eu estou achando bem legal essa coleção aqui. O caixão está quase. Não está fechando mais. Pronto, fechou. E agora eu vou mostrar para vocês os cards. Lembra que eu falei no começo do vídeo que essa edição da Recreio vem com os cards do Crystal Fantasy? Agora eu vou abrir aqui e vou ver quais são os cards que vieram para mim. Um eu já vi que é a Margarida. A namorada do Donald. Está aqui a Margarida. Segurando uma prancha de surf. E a outra é a Rosetta. Que é do filme Tinkerbell. Se não me engano. A Rosetta. Então esses são os dois cards do Disney Crystal Fantasy que vieram na minha edição. Eu acho que os cards são sortidos. Então provavelmente quando você comprar vai vir outros cards. Enfim. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu curtir. É muito importante para mim saber que vocês estão gostando dos meus vídeos. E se você for novo aqui no meu canal, já aproveita para se inscrever. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades. Beleza galera? Até os próximos vídeos. Um abraço do amigo Peter. Tchau!